Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Eu sou o Peter e quem está ligadinho aqui no meu canal sabe muito bem o que vai acontecer no vídeo de hoje. Bom galera, final de semana passado eu fui até a maternidade de bebês reborn da Renata Apesato. E lá ela me fez uma grande surpresa me presenteando com esse meninão aqui. Que muita gente está chamando de bebê reborn gigante, toddler, que é a maneira certa de falar das crianças mais ou menos da cidade. De, não sei, meninão. Muita gente está chamando ele de várias coisas. Mas a pergunta que não quer calar nos comentários dos vídeos é Peter, o que foi que aconteceu com o bebezão? O que aconteceu com o seu bebê reborn gigante para você não ter gravado o vídeo até agora? Pessoal, nesse vídeo eu vou contar o que aconteceu. O que aconteceu é que ele não é um bebê, pessoal. Um bebezinho, quando você pega ele assim no colo e fala, vamos gravar um vídeo, ele meio que não tem opção, né? Ele fica no seu colo, você pode mostrar ele para a câmera, mostrar os acessórios, as coisinhas que ele veio no enxoval. Ok, sem problemas. Mas agora um meninão desse tamanho, que já tem 5 anos, não, pera aí. Se você tem 5, 6 anos, você já tem as suas próprias vontades, né? Tem vezes que você quer fazer alguma coisa, tem vezes que você não quer. Ou se você tem um irmãozinho também, mais ou menos, nessa idade. Sabe bem como é que é, né? Crianças nessa idade, que moram aqui, querem brincar, correr, dormir, menos fazer o que a gente pede, né? Então é por isso que até agora eu não tinha gravado um vídeo com esse meu meninão aqui. Né, filho? Não sei. E tem outra razão também. Pessoal, vocês sabem, né? Bebês aqui no meu canal, e até mesmo bebês reborn desse tamanho aqui no meu canal, não chegam sem ganhar um presentinho. Então, como eu não tinha nada do tamanho desse bebê aqui, eu tive que sair para comprar, né? E já como eu precisava comprar, e eu senti que esse meu meninão aqui é cheio de vontades, eu resolvi deixar ele escolher o que ele queria, né? Afinal de contas, eu precisava comprar mochila, roupa, esse tipo de coisa. E daí, eu perguntei para o meu meninão que mochila ele queria. Ele podia escolher um personagem. E o que foi que você falou? Do Thor. Pois é, galera. Ele é fã do Thor. Daí, eu, para agradar esse meu meninão, acabei comprando essa mochila aqui. Olha só que linda, pessoal. Hoje eu vou até mostrar as coisas que eu comprei, né? Enquanto o meu meninão fica ali, escondendo o rosto. Olha só que linda, pessoal. Ela é vermelha, aqui na frente tem a estampa do Thor. Atrás é assim, toda vermelha. Ela tem dois bolsos na lateral e um bem grandão aqui. Daí, agora vocês devem estar pensando. Nossa, nossa, e aí ele veio correndo para gravar o vídeo, né? É, pessoal, não foi bem assim. Mesmo eu comprando todas as coisinhas que ele me pediu, ele tem um pouco de... O que é que você tem mesmo? Vregonha. Vregonha, pessoal. Vergonha, né, filho? Ele tem vergonha. E daí, como ele tem um pouco de vergonha de gravar, eu comprei algumas coisinhas para que ele ficasse assim, mais à vontade, e quisesse mostrar aqui para vocês no vídeo. Mas até agora, não funcionou. É, ele está bem tímido, bem encabulado, mas eu acho que até o final do vídeo, ele vai ficar mais à vontade, assim. E aí, a gente vai poder mostrar ele aqui para vocês. Né, pessoal? É. Estou com vergonha. Gente, ele está com vergonha. Ah, filho, mas vai passar, vai passar. Se você tiver puxado a mim, logo, logo você vai querer gravar vários vídeos aqui. Bom, enquanto ele fica assim, se sentindo mais à vontade aqui no vídeo, eu vou mostrar tudo o que eu comprei para ele. Já mostrei a mochila do Thor, que é o personagem preferido dele. Vou mostrar... Bom, vou mostrar o que tem dentro dessa mochila aqui, então. Claro, né, pessoal? Eu tenho bebês de até um ano de idade, mais ou menos. Então, essas roupinhas maiores, eu tive que sair correndo para comprar. Ele veio com essa roupa aqui, que é linda, mas não é uma roupa muito de ficar em casa, né? É uma roupa mais de sair. Ele está super bonitão. Está de calçadinhos, de tênis, com essa camisa amarrada na cintura, e com essa camisa aqui de manga comprida preta. Então, eu comprei uma cuequinha, porque, claro, que ele não usa fraldas, né? Ele tem cinco anos de idade. Então, ele já não usa fraldas. Eu comprei essa cuequinha. Também comprei... Essa bermuda! Olha só que linda, galera! Bem bonita, né? E ela é bem comprida. Tem bolsos, tem botão aqui na frente. Bem legal. Também comprei, vamos ver... Ah, essa camiseta aqui. Que é uma camiseta vermelha. Do BB-8, de Star Wars. Bem legal também, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Ah, é! Tem essa outra aqui, que é meio... Tipo uma camisa social, mais ou menos, tipo uma polo, né? Muito bonitinha, listrada. Também comprei... Essa outra camiseta aqui. Uma camiseta mais... Assim, pra brincar. Até pra sair também, né? Mas ela é mais soltinha. Comprei também essa outra aqui. Que é mais, assim, grossinha. Tipo pra inverno, porque ela tem capuz e tal. Ela é de botões. Olha o capuz. Bonita, né, pessoal? E... É, e foram essas as roupinhas. Muita gente... Nossa, caiu alguma coisa aqui atrás de mim. Ah, já vou contar a história desse boneco, doutor. Calma. Muita gente vai me perguntar com certeza qual é o tamanho de roupinha usa um bebê desse tamanho, uma criança desse tamanho. Pessoal, ele usa roupinhas de aproximadamente 5 anos. Então tem algumas marcas que fazem roupas maiores ou menores. Então eu comprei roupas de 4 a 6 anos. O pé dele é tamanho 25, 26, tá? E a altura dele total é de 1,10m. Ele é bem grande. Bom, deixa eu colocar agora a mochila aqui. E daí, pessoal, como eu comprei as roupinhas, comprei a mochila, falei, filhão, vamos gravar? E o que foi que ele disse? Eu não quero. Mesmo assim, ele não quis gravar. Daí, eu fui pra parte onde eu ia conquistar ele dando alguns brinquedinhos, né? Afinal de contas, eu sabia que ele ia gostar. Comprei a ele esse martelo do Thor, que ele quase quebrou a casa inteira já com esse martelo, que é bem legal. Comprei pra ele também essa máscara aqui do Thor. pra ele já brincar, né? Se sentir bem à vontade, assim, brincando. E também comprei essa pelúcia aqui do Thor. Olha só que linda. É uma pelúcia do boneco do Thor. Ele é bem legal. Ele até canta e fala algumas coisas. Legal, né? E aí, mesmo assim, ele me pediu uma coisa que eu fiquei até meio assim, pessoal. Mas ele me pediu. O que foi que você me pediu, filho? O Thor Grande. Pois é, pessoal. Ele pediu o meu boneco do Thor. O meu boneco da coleção. Sim. Mas eu dei pra ele brincar, pessoal. E ele tá cuidando bem. Olha só o meu boneco do Thor. Legal, né? E aí ele tá brincando, ele ficou mais feliz. E foi por causa desse boneco do Thor aqui que ele acabou topando vir pro vídeo de hoje, né? Não. É. Ele ainda topou mais ou menos, né? Porque ele tá com um pouco de vergonha. Mas eu acho que até o final do vídeo ele vai aparecer sim. Outra coisa que vocês com certeza vão perguntar é se ele toma mamadeira, chupa-chupeira, esse tipo de coisa. Não. O meu menino mais velho aqui já não toma mais mamadeira. Então eu estou tendo que comprar algumas coisas. Por exemplo, essa caneca aqui que foi ele mesmo que escolheu porque ele achou parecido com a caneca do Thor. Acho que ele viu no filme, né? Então eu comprei essa caneca aqui que já é de menino grande. Ela não tem bico. Comprei essa caneca. Também comprei... Vou comprar, na verdade, né? Porque eu já tenho de outros bebês, mas eu vou comprar especial pra ele. Talheres, pratinhos, esse tipo de coisa assim, né? De criança maior. E chupeta, nem pensar. Ele não chupa chupeta. Tá bem tranquilo, pessoal. Então, o meu meninão só tá com vregonha mesmo, pessoal. Ele não tá mais chato. Mas agora, eu quero falar uma coisa com vocês. Será que ele vai aparecer? Será que ele vai aparecer? Filho, você precisa aparecer no vídeo. O pessoal tá muito ansioso. Você vai aparecer? Não quero. Não quer aparecer, filho? Ah, não. Mas só um pouco, filho. Vai, você é tão bonito. Por que você tá escondendo o rosto? Só um pouco. Pode, então, aparecer? Posso mostrar pra você pro pessoal? Tá bom. Posso, então? Pode. Aê! Até que enfim, até que enfim. Vem cá, então, filhão. Vem cá. Olha só como ele é lindo, galera. Olha só que perfeição. Senta aqui, filho. Ai, melhor. Senta aqui no meu colo que esse fica mais alto. Galera, olha só esse menino. Ele não é lindo. Chega ali mais perto da câmera, filho. Olha só a carinha dele. Ele tem as sardinhas aqui no rosto, né? As pintinhas em cima da bochecha. A boquinha dele é assim. O cabelinho dele é bem arrumadinho, desse jeito. Olha só a mãozinha dele. Quer dizer, mãozona, né? Ficou perfeito, galera. Ele veio com essa roupa aqui, que é de skate. Senta aqui agora no meu colo, filho. Ai, ele é pesado pra mostrar a calça. Ele veio com essa calça jeans aqui. E com... Vamos mostrar o tênis agora. Vamos mostrar o tênis até aqui no colo do pai. Olha o tênis. Tcharam! Que pezão, né, filho? Que pezão, olha só. Então, quem não acompanhou o primeiro vídeo, vou falar que a cegonha que fez ele foi a Renata Apesato. E todos os contatos dela vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, galera. Então você pode encomendar o seu bebê com ela. Você também pode comprar os bebês a pronta entrega que ela já tem na maternidade. A maternidade fica em São Paulo. Você pode até agendar uma visita lá. Conhecer os bebês. Pode até comprar o bebê no mesmo dia da visita, sabe? Já se apaixonar por algum e comprar. Ou encomendar um bebê com ela. Um bebê pequeno, um bebê grande, assim. É só entrar em contato com ela que aí você encomenda. Né, filho? Viu só como é aparecer no vídeo? Não dói, né? Papai, fale o meu nome. O quê? Me falaram o seu nome? Bom, isso aí é um segredinho que a gente já tinha conversado aqui em casa. Porque dessa vez, pessoal, vocês estão de parabéns. Normalmente, quando eu faço a chegada de algum bebê reborn, eu tenho que pedir que vocês me ajudem a escolher um nome pra ele, certo? Dessa vez, vocês ficaram tão empolgados com a chegada desse meu meninão aqui que vocês, por conta própria, já começaram a dar várias sugestões de nomes pra ele, né? E olha, meus parabéns, porque tiveram muito pouquinhos nomes repetidos. Porque vocês sabem os nomes que eu já tenho aqui de bebês no canal, né? E um nome não pode se repetir pra cada um ser único, né? E aí vocês deram muitas sugestões e dentre elas, eu gostei de uma... Fica aqui, filho. Olha, já parei de um sozinho. E dentre elas, eu gostei de uma que eu não achava que tinha combinado com nenhum bebê reborn que eu tinha até o momento. E aí, quando eu vi o nome e vi o bebê assim, eu falei, nossa, é esse o nome. Você conta o meu conto, hein? Conta você. Eu vou falar, então, o seu nome? Então, tá bom. O nome escolhido pra esse meu meninão aqui foi... Enzo. Sim, galera. Esse daqui é o Enzo. Enzo Thor. Enzo Thor? Não. Enzo Toys. Ah, Enzo Toys. Isso mesmo, filho. Isso mesmo. Enzo Toys. Ai, você é uma figura, sabia? E claro, pessoal, que eu vou gravar vários vídeos com ele. Eu só não gravei mesmo por isso que eu falei no começo do vídeo, né? Se meu bebê aqui tinha vergonha, mas agora você não tem mais, né? Tenho. Não passou ainda? Vergonha. Não passou a vergonha ainda? Olha só. Pai. Oi. Não quero mais. Não quer mais o quê, filho? Vídeo. Não quer mais aparecer no vídeo? Não? Quer fazer o quê? Doimi. É bem meu filho mesmo, né? Quer ir dormir. Então tá bom, filho. Tá liberado agora? Já apareceu? O pessoal já te conhece? Então só dá um tchau pro pessoal lá, ó. Tchau. Tchau, galera. Então eu só vou encerrar o vídeo e já vou te pôr pra dormir, tá? Tem que pôr o pijama. Não pode dormir com essa roupa. Tá bom? Quero brincar. Ah, agora ele quer brincar, gente. É de lua. É de lua. Quer dormir ou quer brincar? Brincar. Ah, então tá bom, filho. Pode continuar brincando com essa roupa, então. Só vou me despedir do pessoal, tá? Tchau. Bom, galera, então. Esse foi o vídeo pra fazer finalmente a chegada do meu meninão, o Enzo. Se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos com o meu bebê, que eu chamo ele de bebê, mas vocês me entendem, né? É a força do hábito. Porque ele já é um meninão, é uma criança. Se vocês querem mais vídeos com o Enzo, então, ó, já cliquem em curtir. Ele tá segurando minha mão agora. Então já cliquem em curtir. Também escrevam aqui embaixo um comentário. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. Tchau. Dá tchau, Enzo. Tchau. Tchau, Martelho. Tchau, Martelho. Tchau, Martelho. Tchau.